Voltamos com o pique, uma doque nova Quando eu fiz o ouro, eu fiz o que namora Agora nós tá no pique, só anda trajado Com a doque na cintura e o rádio do meu lado Na mesma conexão, palmeando tudo As patricinhas se amarra nos moleques putos Na mesma conexão, palmeando tudo As patricinhas se amarra nos moleques putos Mais tarde vai ser baile, e é certo que elas vêm Jogando a porrada, xereca na 12 no trem Mais tarde vai ser baile, e é certo que elas vêm Esse é o MQ do TQR! Mais tarde vai ser baile, e é certo que elas vêm Jogando a porrada, xereca na 12 no trem A doze ao pátano a doze, sempre tá preparada De pente e fuzil, de bola e de graça Vai tá, vai tá, vai tá, tá carrajado Vai tá, vai tá, vai tá, tá carrajado A doze ao pátano a doze, sempre tá preparada Só de colete, de fuzil, de bola e de graça Vai tá, vai tá, vai tá, tá carrajado Vai tá, vai tá, vai tá, tá carrajado Isso é MQ do TQR, pa carajado A vizinha tem bacana, xereca na 10 no trem Nossa, vai tá, 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 vai tá No, no no, no baile aqui da doze, hoje rola treta No baile aqui da doze, hoje rola treta Carimba no pau a buceta Carimba no pau a buceta Aqui no baile da doze Hoje aula a treta O Dami tocando o piróide O carimba no pau a buceta Ela carimba o pau a buceta Hoje uma rola de sapagalha de mal para você, tá? Ah, ah, para você O Davi tocando pirãe, hoje é até O Davi tocando pirãe, hoje é até O Davi tocando pirãe, hoje é até O Flamengo novo, já tá aqui no cor O abermudo, o tênis da lalá O final se sente alongado, os beats chegando no baile Quem abre o caminho é o bando do AK O bloco passou cheiroso, as piranha de olho Querendo jogar pro caixa O abertão manda forte no copo ao gole Laterna verde, red, só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso Um romance não dá safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante Vamos lá pro bico pra te mostrar Nós tomamos botada, sucatinha brava Muito concentrada Dos fajas Vai tomar botada, sequência macabra Ledinho na cara, safada Vai tomar botada, sucatinha brava Muito concentrada Dos fajas Vai tomar botada, sequência macabra Ledinho na cara, safada Vai tomar botada, sequência macabra Vai tomar botada, sequência macabra Vai tomar botada, sequência macabra Na cintura e o rádio do meu lado Mais tarde vai ser baile E é certo que elas vem Jogando a porrada, xereta na doze no trem A solta da doze A solta da doze Sempre tá preparada De bolete, de fuzil, de golpe 腳 e de grata Vai tomar botada, vai tacar Vaiทำ arquivo Vai opposing Vai tacar 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 No baile aqui da 12, hoje rola treta No baile aqui da 12, hoje rola treta Carimba no pau a buceta, vai Carimba no pau a buceta, carimba no pau a buceta Vem lá, o meu pau piranha, a noite inteira Carimba no pau a buceta, carimba no pau a buceta Carimba no pau a buceta, hoje rola treta Vai carimba no pau a buceta, o da vi tocando piranha Hoje é T, o Davi tocando piranha Hoje é T Mas o Flamengo novo já tá aqui no cor Boa mesmo do tênis da Lala Só que não se sente alongado os beat Chegando no baile que abre o caminho É o modo do Ak O bloco passou cheiroso As piranha de olho querendo jogar Pro cancha Vou apertar uma da fonte no copo Lanterna verde, red, só pra relaxar Ela quer se envolver de novo Mas sou criminoso Um romance não dá safada Mas se tu quiser um lance Foda de traficante Vamos lá pro bico, pai te mostra Mas tô mal dotada Sou cantinha brava Muito concentrada Mas tô mal dotada Sequência matada Ledinha na cara Safada Vai tomar dotada Sou cantinha brava Muito concentrada Do esfaja Vai tomar dotada Sequência matada Ledinha na cara Safada Flopida 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 Obrigado.